Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de corrida online aqui no Forza Horizon 5. E a gente teve a tão sonhada atualização para a gente poder escolher a categoria que a gente gosta de correr. Eu gosto muito de corrida de rally com classe baixa, gosto muito de corrida no asfalto. Inclusive eu fiz a configuração desse carro aqui, talvez eu vou trazer um vídeo mostrando como eu fiz a configuração desse carro. Para mim é um dos melhores carros AWD da classe B, esse carro que eu estou ganhando muita corrida com ele. Esse aqui é o Subaru BRZ, se eu não engano o nome dele é assim, porque tem dois modelos, tem um da Toyota, né? Eu acho que é, me corrija aí se eu estiver errado, mas a configuração é o BRZ mesmo, está compartilhada para você aí, beleza? Então a gente teve essa atualização que todo mundo estava esperando. Está tendo alguns probleminhas aí na hora de escolher, às vezes buga, mas pelo menos tem lá a opção de customização. Só que, mano, eu fiz até uma publicação hoje no Twitter, se você me segue no Twitter, pelo menos deixa um like e comenta naquela publicação lá, que eu até marquei o Forza, marquei o Mike Brown, para a gente ver se os caras dão uma ligada, né, velho? Porque, mano, a gente esperava muito mais. A gente só tem a opção de escolher a categoria que a gente quer correr e a classe. Tem muita gente que gosta de correr no modo fantasma, tem jogadores aí que queria muito, principalmente a galera que não tem tempo de treinar, queria muito escolher se a categoria fosse RWD ou AWD. Inclusive eu estou gostando muito de correr na categoria RWD, estou fazendo alguns carros, vou trazer vídeos e dicas para a galera que quer aprender a correr com os carros RWD, vou trazer as opções dos mais fáceis, mas eu acho que deveria ter a opção para todos, para todos. Tanto a galera que gosta de uma categoria ou de outra. E aquela opção também que a gente tinha no Forza Horizon 4, da gente poder escolher, por exemplo, eu escolho 10 pistas, era muito top. Tinha os problemas do Forza Horizon 4, né, principalmente que era corridas em equipe, que é uma coisa que foi praticamente banida aqui do Forza Horizon 5, mas deveria ter para a gente aqui a opção da gente, por exemplo, eu selecionar 10 corridas, coloco 5 corridas de rua, 5 corridas de velocidade, e a gente ficar ali o tempo inteiro correndo sem cair da sala. Eu vi que esse problema de queda dos jogadores caindo da sala, principalmente jogadores do Xbox One S, Xbox One Fetch, diminuiu muito essas quedas, então era a hora da gente ter essa atualização. O pessoal falou que a gente ia ter um Horizon Open bem melhor, com várias opções, e chegou muito mais simples do que do Forza Horizon 4, eu nem vou mencionar do Horizon 3 também, que é muito bom. Então, a gente está muito feliz que o jogo trouxe essa opção da gente escolher a categoria, deu um alívio muito grande, porque tem jogadores falando aí que fica até 4 horas jogando direto na categoria que mais gosta, mas deveria ter mais opções, né, cara? Por que que não adicionam também a opção da gente escolher corrida de rua e corrida de velocidade na classe que a gente quer? Porque está tendo muita corrida repetida, Então, se você tem Twitter e puder deixar um gostei lá na publicação que eu fiz, talvez a gente pode tocar o pessoal, porque os criadores de conteúdo, parece que eles não gostam de corridas, né? Parece que é só a nossa comunidade que gosta, porque eles não falam nada. Vamos para mais uma corrida online, agora de Ferrari FXX-K, carro AWD compartilhado aí pra você, anda muito bem, principalmente corrida de rua, que tem bastante curvas. Uma coisa que foi resolvida aqui nesse update, que chegou pra gente, que eu gostei muito, que eu estava sofrendo de muitos jogadores também, era o ar sujo, né? Que na vida real tem também, né? Engraçado, esse jogo tem muitas características de vida real. Que é aquela questão que tem muito na Fórmula 1, né? Que os carros não conseguem ficar muito tempo atrás de quem está na frente, por causa do ar sujo que atrapalha, você acaba perdendo a aderência. Só que no Fórmula Horizon, esse ar sujo, o efeito era muito forte. A gente não conseguia ficar em alta velocidade atrás de uma pessoa. De repente você ia pra fora da pista e não entendia nada. Isso era o efeito de ar sujo, que eles diminuíram um pouco esse efeito. Agora tá mais real, vamos dizer assim. Outro problema que apareceu pra gente depois dessa customização, né? Essa nova customização do Horizon Open. Eles colocaram de novo, o pessoal tava falando que colocou de novo o trânsito nas corridas de rua. Que eu sou contra, mano. Eu prefiro corrida de rua desse jeito que está aqui. Só que tem um probleminha. Você tá vendo que pra mim não tá aparecendo o trânsito na corrida de rua, né? Aí, o pessoal que tá lá atrás, no final da corrida, reclama. Porque eles, Salomuca, você atravessou um carro aí e não deu nada com você. Eu bati nele e eu perdi a corrida. Pra mim não está aparecendo. Teve algumas corridas que não aparecem, inclusive essa. Não aparece trânsito pra mim. E aparece para jogadores que estão lá atrás. É por isso que eu falo. O jogo tá com um problema sério de competitividade. Se isso acontece com você, deixe aí nos comentários. Às vezes eu vejo o cara atravessando o carro no meio da rua. E eu acabo batendo no carro. Então, eu não sei por que que eles tiram. Tiram, cara. Já que ele não consegue resolver o problema, tira. Deixa sem trânsito. Mas não. Os caras, ah, a gente conseguiu resolver o problema. Aí eles colocam, sendo que não tá bem sincronizado o jogo. É por isso que muitos jogadores ficam lá atrás. E outros acabam desistindo e saindo da corrida. Vamos para mais uma corrida online. Agora a gente vai de Nubble M600. Esse carro aqui foi dado no evento sazonal. Se você perdeu algum carro dos eventos sazonais, você tem que procurar lá no leilão ou no próximo evento sazonal. Beleza? Lembrando que eu já fiz o vídeo do último evento sazonal. Tá aí no canal. Confere se você não é inscrito e já se inscreva. Lembrando, se você tem Twitter aí, não esqueça de deixar um joinha lá na postagem que eu fiz. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra gente ver se a gente dá um toque aí nos desenvolvedores. Porque essa customização do modo online que chegou pra gente, mano. A gente tá esperando desde o mês de novembro e vem só uma opçãozinha fuleirinha que não chega nem perto do Horizon 4. Pra mim não teve evolução nenhuma. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modo de customização que chegou aí do Forza Horizon 5. Olha só. O pessoal tava pedindo pra mim entrar na classe A. Só que eles não falaram pra mim, né. Se você não me acompanha nas lives da Twitch, é só aparecer lá. Eu faço lives todos os dias a partir das 8h40. Aí o pessoal tava pedindo pra mim entrar na classe A. E eu não sabia por que esses caras querem que eu entro. Aí eu fiquei sabendo e eu vi alguns, a configuração do pessoal falando que chegou a transmissão de drift aí. Eu não sei se é só pra carros elétricos. E quando você coloca essa transmissão de drift, parece que são dois carros elétricos aí que você coloca essa transmissão de drift. E o nível do carro cai. Só que ele mantém a potência. Então na classe A tá tendo um carro elétrico, aquele que parece o carro do Batman. Na classe A com mais de mil cavalos e uma aderência de carro S2. Então é outro erro aí que eu tô vendo até os gringos. É só você olhar nos comentários. Os gringos estão comentando. Mano, eu tô com medo dos próximos updates do Forza Horizon 5. Porque toda vez que manda um update, chega todo bagunçado. O modo rivais, o pessoal reclamou que tava todo quebrado o modo rivais. Com tempos absurdos que não dá pra você identificar nada. Aí vai e lança essa atualização. Aí acaba bugando dois carros, né? Que isso aí, né? Infelizmente, eu acredito que foi um erro que não dava pra eles ter controle, né? Porque não dá pra monitorar todos os carros. E acabou que o modo rivais virou uma bagunça. É por isso que eu falo. Se você vai treinar no modo rivais, você tem que treinar contra o seu tempo. Pra você ir evoluindo você mesmo. Porque pegar de referência outros jogadores não dá. Porque não dá pra confiar. É por isso que eu acho que tinha que ter um ícone lá mostrando o tipo de carro da pessoa. E seria muito bom também se desse pra gente analisar o replay da pessoa. Assim como é no Forza Motorsport. Mas infelizmente a gente não tem ainda essas opções que são muito simples de ter no jogo. Mas parece que os desenvolvedores... Meu Deus! Então vamos sinalizar de Honda S2000. Eu acho que esse modelo aqui é o mais novo. Recomendo demais pra quem quer um carro fácil de controlar, tá? E pra quem não me segue na Twitch, essa semana o pessoal da Full Timing, que é da parte de jogos, né? Do iRace. Me convidou pra fazer parte da equipe deles. Quem cuida dessa parte da Full Timing... A Full Timing é uma equipe da Stock Car, tá? Só que ela tem... Ela foi criada pelo Tony Canaan. Uma parte de jogos de simulador. Que eu vi que o foco lá é mais o iRace. E o pessoal lá me convidou pra fazer parte. Mas eu não acredito que vai ser pra me jogar o iRace. Tanto é que eu não sou muito fã e nem tenho equipamentos pra jogar. Eu gosto mais dessa pegada mais casual. Mas é da hora mesmo. Eu joguei o Assetto Corsa Competizione. Vou comprar o suporte em breve. E vou querer trazer algumas gameplays de Assetto Corsa. Ou de outros jogos aí. Eu queria trazer de Gran Turismo. Mas infelizmente é um investimento muito alto. E sem contar que o Gran Turismo... Até os próprios jogadores aí estão bravos. Porque tá tendo uma microtransação lá absurda. Tem carro valendo um carro só. Que já tá no jogo. Você tem que pagar R$35 por um carro. Você compra crédito no jogo. Pra você comprar um carro. Não tem condição. Então pra mim não faz sentido. E como você tá vendo aí. Se você olhar a sua volta. Principalmente você que é fã de jogos de corrida. Assim como eu. A gente não tá tendo opções. Então a gente tem que ficar aqui. Focando e tentando. Esperando. Torcendo pra que o jogo melhore né. Então eu tô nessa equipe aí da Full Time. Que é na parte de jogos né. Mas eu acredito que ela também vai trabalhar na parte de divulgação dos eventos da Stock Car. Então quando eu ficar sabendo de mais informações. Eu vou trazer aqui pra você. Se você não me segue lá no Instagram. Sempre tô atualizando. Levando algumas coisinhas lá. O link está aí na descrição. E não esqueça também. Eu publiquei lá no Twitter. Vou deixar o link aí nos comentários. Ou fixado. Vou deixar na descrição do vídeo. Pra você dar uma olhada lá depois. Você que tem Twitter. Deixar um like lá. Se quiser compartilhar também. Se comentar também é melhor ainda. Pra gente ver se a gente dá um toque nos desenvolvedores né. Porque não é possível que a gente vai ficar. Só com essa customização. Que eu achei muito muito simples. Eu tô achando que eles não conseguiram entregar pra gente ainda. O que eles haviam prometido. E eles entregaram qualquer coisa. Pra gente não ficar. A gente não terminou. Mas a gente vai te entregar isso aqui. Que tá com problema. Mas no próximo update. A gente resolve. Eu tô achando que esse jogo tá nessa pegada mano. Eu sempre falo. Desde aquele vídeo do react. Forza Horizon 5. Não era pra ser lançado no ano passado. Eu falei no primeiro react do Forza Horizon 5. Depois você dá uma olhada. Não era pra ser lançado esse jogo no ano passado. Mas a galera. Tem muita gente nos comentários. Que ficou pressionando. E querem. Não. Tem que lançar logo. E olha só o resultado que a gente tá tendo. Beleza? Deixa nos comentários o que você acha. Se quiser comprar algum jogo. Link da Global Cards na descrição.